Senhor, de cada um, convidamos a comunidade radioquestense a relembrar coisas absurdas que todo mundo acreditou quando era criança. Quem nunca? Quem nunca? A nossa pergunta do dia é, qual dessas lendas você acreditou na infância? Vamos lá. Enquete na nossa tela, ó, 40% acreditou no Papai Noel, eu também, né? O Homem do Saco, o pessoal tá corajoso, ele não acreditava no Homem do Saco. O Chiclete grudava no estômago também não, mas a maioria absoluta na maior lenda urbana da infância, que é o Na Volta a Gente Compra, né? Essa... Gente, vamos combinar, essa é a maior lenda urbana que se tem notícia na nossa infância. O Na Volta a Gente Compra é um clássico de, sei lá, nove entre dez mães. Acho difícil uma mãe não ter falado, não, não, pode deixar, pode deixar. Na Volta a gente compra. Na Volta a gente compra, pode deixar que Na Volta a gente compra. Isso aí é muito bom. Manda pra gente então, o que vocês lembram aí da infância, que vocês acreditaram, né? E anos depois ficaram sabendo que... Eu acreditei em aquilo ali tudo. Eu também, eu também. O Chiclete, eu acreditava no Homem do Saco, pra não ir sozinha até a esquina. A Loira do Banheiro, você lembra? Da Loira do Banheiro. A Loira do Banheiro, não, essa eu não lembro, não. Que isso, dava medo. Loira do Banheiro? É, tinha a Loira do Banheiro. Eu lembro da Loira do Bonfim. A Loira do Bonfim é Kimber H, mas... É um clássico. Loira do Banheiro dava medo também. Era um fantasma que aparecia no banheiro e tal. Tem uma história, tem um filme sobre isso, inclusive. Eu acho que tem. Não tem? Da Loira do Banheiro, um caso, né? Da menina que morreu. Inclusive, no filme Harry Potter, um dos filmes do Harry Potter, não tem a Loira do Banheiro, mas tem uma menina que morreu no banheiro, lá da escola, e que ela era a Murta, Murta que geme, chamava. E aí, ela morava dentro do banheiro da escola, e os meninos morriam de medo dela. Mais ou menos isso. Porque ela morreu lá, e aí ela ficava assombrando a galera. No filme Harry Potter tem Murta, Murta que geme. Pois é.